Música Oi galeres! Então, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem colorida, sim, porque eu tô empolgada e continuando a fase que eu tava no ano passado de maquiagens coloridas e diferentonas e, sei lá, super usáveis eu decidi continuar nessa vibe e gravar pra vocês, na verdade recriando uma maquiagem que eu vi no Instagram do Jeffree Star que eu só vi pela foto, não sei se ele fez tutorial e eu decidi tentar recriar pelo pouco que dá pra ver na foto eu dei três opções de batom, uma opção mais usável e duas super alternativas e diferentonas porque eu tô nessa vibe e eu espero muito que vocês gostem, então bora lá ver comigo como é que eu fiz essa maquiagem pra vocês Música 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 Bom gente, então é isso, já tinha feito maquiagem com essa mistura de cores antes sem rosa, sem rosa, sem rosa, sem rosa, obviamente, mas nunca tinha pensado em fazer tão dramático então gostei muito, então gostei muito, principalmente da combinação de cores de batom então tô muito empolgada, adoro trazer maquiagem colorida pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado então não deixem de se inscrever aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem e não deixem de me seguir nas redes sociais o meu Instagram é o meu Instagram, o meu Instagram é o lookbook da Amanda, o Snapchat é o lookbook Amanda e ah, eu tô super assídua lá no Instagram Stories, então se vocês gostam de Instagram Stories ao invés de Snapchat tô lá também, então vocês que sabem e o brinco que eu tô usando hoje é o brinco Mexican Rose do Balacobaco então segue lá também, porque sério gente não é porque sou eu que faço não, mas as coisas são maravilhosas e é tudo feito à mão, tá? e também o meu Instagram fotográfico Rosabiva, se você gosta de fotografia eu não faço nada com muita técnica, mas eu adoro imagens bonitas então eu acho que eu consigo traduzir algumas delas lá então me segue lá também então é isso, um beijo pra vocês e até a próxima, tchau!